Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal, Manual do Código. Eu me chamo Douglas Diniz, para quem não me conhece, né? Esse aqui é mais um vídeo aí no curso de Assembly com Super Nintendo e Mega Drive. E no assunto de hoje, eu vou estar falando sobre flip-flops e clock, né? Por que a gente usa clock em circuitos, né? Clock é uma coisa que a gente sempre vê falar por aí, né? Mas muita gente não sabe por que que usa, né? Então, eu vou falar assim mais ou menos por que que a gente usa clock, né? Não vou me aprofundar muito no assunto, porque isso é um assunto bastante extenso aí, né? Mais focado na parte de hardware, né? Eu vou falar aqui mais ou menos o básico aqui para a gente que é de software, né? Conseguir entender assim como funciona, né? Para estar ciente de como o hardware funciona, né? Aí no vídeo passado, eu tinha falado sobre memórias, né? Como que elas funcionam, né? E eu vou citar aqui algumas coisas que eu falei no vídeo passado para mostrar por que que o clock faz sentido, né? Então, eu vou mudar aqui, ó. Essa aqui é a página lá desse vídeo aqui lá no site do canal, né? Vou deixar na descrição, né? Ainda não estou deixando lá no canal, no momento atual desse vídeo aqui. Ainda estou meio que implementando o site lá, né? Então, está um pouco atrasado, né? Mas em algum momento vai estar tudo certinho, né? Aí você vai conseguir acessar o link pela descrição aí, né? Então, aqui, ó, flip-flop. Vou começar primeiro com flip-flop, porque aí vai ficar mais fácil entender a parte de clock, né? Flip-flop é um elemento aí de circuito que tem essa cara aqui, ó. Isso aqui é um flip-flop do tipo D, né? Que é um dos mais simples, assim, né? Essas também tem várias portas lógicas aqui, ó. São portas lógicas NAND, né? É o AND com o notch na frente, né? As ligações aqui são bem estranhas aqui, né? Mas o funcionamento disso aqui, o efeito que dá esse circuito aqui, é um dos mais importantes aí para circuitos lógicos, né? Que é o seguinte, ó. A entrada desse flip-flop tem dois sinais. Tem um que é o clock e tem um que é esse data aqui. Esse data é o sinal que a gente está... É um fio ali, né? Do circuito ali, que é zero ou um, né? No caso aí dos consoles é zero volts ou cinco volts, né? Então, lembra dos vídeos passados que eu mostrei o esquemático lá do Super Nintendo, do Mega Drive? Aquele monte de fio, considera como sendo esse data aqui, né? O clock é um sinal de controle aqui que vai fazer a mágica, vamos dizer assim, do flip-flop aqui. E esse clock aqui, ó, no geral tem essa cara aqui, né? É um sinal que fica indo de zero para um ali com período fixo, né? Então é um sinal que fica subindo e descendo aqui, né? É uma onda quadrada, né? Então tem uma borda de subida aqui, por exemplo, né? Ele está em zero aqui, né? Na hora que ele vai para um aqui, no caso cinco volts, né? Essa borda aqui da curva quadrada aqui é o que a gente chama de borda de subida, né? Porque ele está indo de zero para cinco ali, zero para um ali, né? E também, nesse caso aqui, ele estava em um aqui, né? Aí ele caiu para zero, né? Então essa aqui é a borda de descida. Então o que o flip-flop faz, né? Ele faz o seguinte, ó. O sinal que está entrando aqui nesse data vai ser copiado aqui para esse Q aqui, para essa saída Q aqui, ó. Exatamente no momento em que esse clock tiver a borda de subida. Como assim? Esse Q aqui está com valor. Sei lá, ou está zero ou está um. Não importa. Ele vai continuar zero ou um. Não vai mudar. Só que a hora que o clock aqui estiver na borda de subida, essa borda de subida aqui é um tempo quase que instantâneo ali, né? Na verdade não é instantâneo, né? Ele tem uma subidinha, uma inclinaçãozinha ali, mas para efeitos práticos aí considere que é instantâneo, né? A hora que for de zero para um, aí o valor que está no data nesse momento é copiado para o Q aqui. Depois que ele é copiado, a hora que estiver já um pouquinho depois da borda de subida aqui, se você mudar o data para zero, para um, ficar mudando ali, o Q continua o que estava quando o clock subiu. Aí ele só vai mudar de novo esse Q aqui na próxima borda de subida. Então o clock vai ter que vir aqui, ficar tudo no 1 aqui, todo esse tempo, vai ter que descer, ficar o tempo aqui no zero aqui, a hora que subir de novo, aí que vai ser a próxima cópia do data aqui para o Q, né? Durante aqui o meio aqui do período do clock, esse data aqui pode mudar quantas vezes for ali, que não interfere em nada no Q aqui. O Q só muda uma vez na borda de subida. Então parece mágica assim, né? Mas funciona assim, né? A explicação física para isso aí, não vou falar aqui porque foge do escopo aqui, né? Mas esse funcionamento aqui cria inúmeras possibilidades, né? A gente consegue travar um sinal, né? Então esse clock, na verdade, geralmente ele tem essa cara aqui, né? Mas ele não precisa ser assim, né? Pode ser qualquer sinal ali, né? Qualquer outro tipo de sinal que vá de zero para um ali, né? Depende da lógica do seu circuito, né? Que nem lá no vídeo passado que eu falei de memórias, né? Tinha o read e o write lá, né? Aquilo lá pode ser considerado um clock para um circuito, né? Ele não tem essa cara aqui, porque ele vai de zero para um em tempos específicos ali, né? Mas ele poderia ser usado como um clock em algum tipo de circuito aí, né? Mas geralmente assim como com processador, essas coisas assim, aí você tem um clock com essa cara aqui porque faz mais sentido, né? Porque você quer algo que eu vou explicar depois aí, né? Porque tem que ser assim, né? E na saída aqui, ó, tem esse Q e tem esse Q com uma barrinha em cima, né? Na verdade é o sinal e tem também o sinal invertido, né? Se o Q está zero, esse Q barra aqui é um. Se o Q é um, o Q barra é zero, né? É só para ter os dois ali, né? Mas o que guarda mesmo o valor exato é o Q aqui, né? Se aqui tiver um, na borda de subida o Q fica com um, né? E o Q barra fica com zero, né? E vice-versa, né? Vou deixar aqui no final da página aqui, ó, tem uma bem referência, vou deixar mais links depois, né? Mas tem aqui um simulador que eu encontrei aqui na internet, ó, que explica, dá para ver esse flip-flop aí funcionando, né? Então aqui a gente tem o clock, né? Tem o data aqui, que é esse H aqui. Se a gente clicar, a gente altera entre H e L, né? H é high, que é alto, né? Que é 1. E L é low, que é baixo, né? Que é zero, né? Aí você tem um gráfico aqui embaixo aqui, ó Esse D aqui é o sinal aqui, né? Do data aqui, se a gente ficar clicando aqui, ó Tá vendo que fica alterando aqui, deu várias alterações aqui Aí tem o Q, né? Que é o valor da saída aqui E tem o clock, né? Aí tá vendo? O clock tá baixo agora, né? Vai subir Subiu Tá alto Desceu, bem na bordinha aqui, da direita aqui, né? Tá baixo, vai subir Então, tá vendo aqui que tá low aqui E aqui na saída também tá low, né? Vou colocar L, ó A hora que subir, ó, a borda Tá vendo que ele copiou aqui o H aqui pra cá? Ele vai subir Vai continuar no H, porque aqui tá H, né? No meio do caminho aqui, ó Se eu trocar aqui o O data aqui Vai continuar em L Só trocou pelo L Vai continuar em high, né? Só trocou pelo L na borda de subida, né? Que nem tá low, né? Se eu ficar trocando aqui, ó Vai continuar em low a saída lá Mantive em low Continua em low, né? Posso ficar trocando aqui Agora eu vou deixar em high, né? Na borda de subida, ó Aí trocou, né? Então só troca na borda de subida, né? Então se vocês quiserem brincar Com esse circuitinho aqui Vou deixar no final da página lá do site aí, né? Tá lá nas referências também, né? Aí aqui nesse circuito aqui A gente consegue ver aqui Como que o sinal tá se comportando internamente Aqui nesse verdinho aqui É os fios que tão com 1, né? E os cinzinhos é os que tão com 0, né? Dá pra ver como funciona ali, né? A lógica, né? Mas é bem legal esse flip-flop Porque ele só... Parece estranho, né? Mas só na borda de subida Que ele grava o sinal Ele trava ali, né? Então, como ele trava o sinal A gente pode usar o flip-flop Como uma memória, né? É uma memória de 1 bit, né? Se a gente pegar aqui esse data aqui Jogar 1 bit ali 0, 1 A gente fazer uma borda de subida Esse bit fica gravado, né? Fica armazenado no flip-flop, né? Eu posso alterar esse data aqui Que o bit lá continua armazenado internamente, né? Você não consegue alterar mais ele, né? Você só vai alterar se você descer o clock E subir de novo, né? Mas se você manter o clock parado ali Você armazenou esse bit, né? Então flip-flop é muito usado Pra fazer memórias, né? Registradores e outros tipos de memórias, assim, né? Porque a lógica dele é pra isso, né? Então a gente vai ver no próximo vídeo aí Eu vou falar sobre registradores, né? Então a gente vai ver como que montar Como a gente monta registradores com flip-flops, né? Tá, agora vamos falar de clocks, né? Por que que clock é importante no circuito, né? Lembra do vídeo passado Que eu falei aqui sobre memórias, né? Eu tinha citado, né? Que aqui na memória a gente tem os pinos de endereço De dados aqui, né? Leitura e escrita, né? Então se o chip enable aqui E o read estão em zero Ou seja, o chip tá lendo, né? Se eu ficar alterando aqui os pinos de endereço Eu vou ficar alterando o que tá saindo na saída aqui, né? Porque os endereços aqui vão estar mudando, né? Os bits ali vão estar mudando, né? Então eu tenho que primeiro estabilizar Os pinos de endereço Pra ficar com o endereço já estável ali, né? Depois que eu coloco O read aqui pra zero, né? Que aí ele vai ler Daquele endereço certo ali, né? Se os bits aqui ficarem sendo alterados ali Enquanto tá lendo Vão ser endereços diferentes, né? Então a saída aqui vai ficar mudando, né? Não é o que a gente quer, né? E eu citei também que Num circuito Os elementos ali De um circuito Tem um tempo de Propagação, né? Você não é instantâneo, né? Um sinal ali Passando por Certos elementos ali Leva um tempo, né? Na casa dele de nanosegundos ali, né? Sei lá É muito rápido, né? Mas tem essa diferença, né? Como num circuito De computador assim Eletrônico, o clock ali A taxa é muito alta, né? Se você não sincronizar as coisas Acontece esse efeito aí De pinos diferentes Vão sendo alterados Em momentos diferentes, né? Então a gente tem que Estabilizar primeiro Algumas partes do circuito Alguns pinos ali Antes de usar eles, né? Que nem no caso aqui Do endereço aqui Na memória, né? Agora num processador A coisa é muito mais complexa, né? Uma CPU Ela executa instruções, né? Então uma instrução Num jogo, por exemplo, né? Tá lá no cartucho, né? Ou no cartucho Ou na memória RAM ali, né? Então se a CPU Vai executar uma instrução Ela tem que primeiro Pegar essa instrução, né? Vamos supor que No Mega Drive lá Que é 16 bits Ela vai ler aqueles 16 bits Que é uma instrução E tem várias instruções, né? Então vai ter que pegar a instrução Verificar internamente Qual que é a instrução Uma instrução pode ter Uma conta que tem que fazer Uma adição Subtração, por exemplo, né? Ele vai ter que fazer essas contas E depois jogar em algum lugar, né? Ou na memória de novo Ou mandar pro chip de vídeo De som, né? Sei lá Agora imagine que não tenha clock Que o circuito seja Seja todo reativo ali Você, aqui nessa figura Você pede uma instrução 16 bits Aí os bits vão chegando Em tempos diferentes Aí ele vai ter que decodificar Coisa ali que tá chegando Aí chegou uns bits Mas não chegou outros Ele vai decodificar errado No começo Aí ele tem que fazer uma conta A conta vai ser Sei lá Errada, né? Porque os bits ainda Não chegaram Aí ele vai ter que guardar Em algum lugar isso aí Só que ainda tá chegando Os bits ainda Ou seja, vai virar uma salada, né? Não é assim que funciona, né? Então ao invés da coisa Ser totalmente reativa A gente divide Em etapas o hardware, né? Que nem numa instrução Primeiro você vai Pegar a instrução Então em um ciclo de clock Você vai jogar o endereço Que você quer Aí no próximo ciclo de clock Vai vir a instrução Que você vai guardar Internamente no processador No outro ciclo de clock Você vai decodificar Pra saber qual instrução que é Aí no outro ciclo, por exemplo Você vai executar a instrução Se for uma soma, por exemplo, né? E no outro ciclo de clock Você vai salvar no destino Sei lá A gente divide em partes, assim, né? Não é uma coisa só Que vai tudo de uma vez, né? E essas partes intermediárias Que nem eu falei A gente vai guardando Em elementos Como Os flip-flops aqui, né? Então a gente lê Alguma coisa Da memória Provavelmente Lá na CPU Vai ter 16 pinos ali No caso lá com barramento Vai ter 24 No caso do Mega Drive Do Super Nintendo, né? Mas provavelmente Internamente na CPU Tem várias Tem vários flip-flops lá Que mantém Aquele endereço, né? Aí o segredo De tudo isso aí Tá no fato De que o período Aqui do clock, né? A hora que você subiu O clock, né? Travou ali Os flip-flops ali A hora que travou Esse sinal Vai percorrer Cada pino ali Vai percorrer um caminho Por vários elementos Até ele estabilizar, né? Vai demorar um tempo, né? Um pode ser mais rápido Pra estabilizar E o outro Demorar mais, né? O que importa É que o período Aqui, ó Do clock Tem que ser grande O suficiente Pra que todos Os sinais Se estabilizem, né? Pra que no próximo Ciclo de clock A próxima etapa Ali do hardware Já tenha o sinal Estabilizado, né? Só que eu vou falar Isso aí mais Com mais detalhes Em próximos vídeos aí, né? Mas eu tô falando Mais por cima, assim Pra já ir tendo Uma noção De como que a coisa Funciona, né? Então o hardware Não é totalmente reativo, né? Você divide ele Em segmentos, né? E esses valores Intermediários Você pode, por exemplo Usar flip-flops Pra ir guardando, né? Então pra isso Que foi criado o clock Porque ele sincroniza O hardware, né? Você usa a batida dele Assim pra poder Ir avançando Os sinais, assim, né? A cada pulso de clock Vai avançando, né? A lógica, né? Mas isso só é possível Por causa desse efeito Aqui, né? Que da borda de subida Naquele exato momento ali É o único momento Que você consegue Gravar o sinal, né? Armazenar ele, né? Então isso aí Que possibilita A criação desses Hardware síncronos aí, né? Com clock, né? Espero que tenha dado Uma noção, assim Alto nível De como que é a coisa ali, né? Lógico Tem muito mais detalhes Por baixo dos panos aí, né? Mas Pro pessoal de software aí Ter essa noção Alto nível Aí já basta, né? Porque Aí vai entrando muito No hardware, né? Coisa Física ali mesmo, né? Mas ao longo Do tempo, assim Quem trabalhar com isso Assim, né? Direto Aí vai pegando a manha, né? Vai pegando os outros detalhes Que eu não falei aqui, né? Mas eu vou ter mais Vou falar mais disso Em vídeos futuros aí, né? Aí vocês leem aqui, ó Essa página aqui Que é Escrevi um monte de coisa Que talvez tenha mais detalhes aqui, né? Que fica mais fácil de entender, né? Beleza? Então nesse vídeo aqui Foi isso, né? Isso é um assunto meio Talvez meio complexo aí Pra quem não tá acostumado Com isso aí, né? Mas Tentei passar da melhor forma Que eu consegui aí, né? Mas Com a prática Que você vai pegando Na manha desse Desse esquema aí, né? Mas tenha noção O seguinte, né? Se clock existe Se existe Se a coisa existe É porque simplifica, né? Ninguém ia usar isso aí Se não simplificasse, né? A gente fazer um circuito Que é totalmente reativo, assim Sem clock É muito mais complexo, né? Então sistemas, assim Circuitos com clock Simplifica muito, né? A gente quebra, assim Em pedaços, né? Em etapas, né? Beleza? Então Se vocês gostaram aí Se inscrevam no canal, né? Clique no like E compartilhe o vídeo, né? Qualquer coisa aí Pode perguntar, né? E Continua acompanhando o curso aí Que Vou postar muita coisa ainda Beleza? Então vejo vocês no próximo vídeo Abraço!